De todas as loucuras que eu fiz na minha vida, a maior coisa é deixar você Você bem que avisou, o pouco aqui ficou, só sem eu querendo te ver Você se foi, já faz muito tempo que eu estou sofrendo, ainda continuo te querendo E essa vontade de você, aumenta mais e mais a cada dia Coração que chora, a boca não melhora, solidão castiga o peito toda hora E a minha consciência me faz ver que eu errei naquele dia Perdoa amor, perdoa amor, perdoa e volta pra mim Perdoa amor, perdoa amor, não dá mais pra viver assim Perdoa amor, perdoa amor, perdoa e volta pra mim Perdoa amor, perdoa amor, não dá mais pra viver assim Você se foi, já faz muito tempo que eu estou sofrendo, ainda continuo te querendo E essa vontade de você, aumenta mais e mais a cada dia Coração que chora, a boca não melhora, solidão castiga o peito toda hora E a minha consciência me faz ver que eu errei naquele dia Perdoa amor, perdoa amor, perdoa e volta pra mim Perdoa amor, perdoa amor, não dá mais pra viver assim Perdoa amor, perdoa amor, perdoa amor, perdoa e volta pra mim Perdoa amor, perdoa amor, não dá mais pra viver assim Perdoa amor, perdoa amor, perdoa e volta pra mim Perdoa amor, perdoa amor De todas as ocúrias que eu fiz na minha vida A maior foi deixar você